Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Desculpem a pequena falha técnica do microfone. Vocês que estão aí na última fila são responsáveis por sinalizar se a voz sumir, está certo? Me ouvem bem até agora? Lembram que na semana passada nós não conseguimos fechar o capítulo 2. O nosso tempo é estreito, temos apenas uma hora, então nós deixamos um pedacinho dele em dívida para hoje. Vamos fechar o capítulo 2 e entrar no capítulo 3 da parte 1. Então, pelos meus cálculos, a gente até o final de novembro, mais tardar, vai estar terminando essa leitura comentada. Então já estamos mais ou menos na metade do livro e entrando no fechamento de alguns processos daquilo que ele chama da trajetória do herói, do monomito. Então vamos continuar hoje daquele pontinho que nós paramos na aula passada. Alô, alô? Foi! Ótimo! Então vamos começar daquele pontinho que paramos na semana passada. Sempre colocamos aqui o autor para termos um vislumbre da época em que ele viveu, de quem foi. E aí vamos começar daquele pedaço. Parte 1, capítulo 2, iniciação, sub-tema 5, que é a apoteose. Lembrem que nós estamos dentro de uma estrutura só para a gente se posicionar. Campbell, ele tem uma teoria que é o monomito. Ele acredita que todos os mitos, não todos, mas a grande maioria deles, contos e contos fantásticos e contos de fadas universais, trabalham com uma reprodução simbólica da história do homem, da trajetória do homem, daquilo que o homem tem que fazer. Aliás, eu recomendo a vocês, já falei sobre isso, uma palestra que fiz, existe no YouTube, que é a evolução humana segundo a tradição oriental. Não sei se Campbell conheceu isso. São 10 bolinhas em Nankin, que é chamada de sequência do boiadeiro. 10 desenhos em Nankin, que representam a trajetória do homem. O que eu acho engraçado é que encaixa perfeitamente no monomito. Mas encaixa é como uma luva no monomito. Acho que se Campbell conhecesse aquilo ali, ficaria muito alegre. E era uma forma simbólica, sem palavras, expressa só em desenhos de Nankin. E a gente faz uma palestra onde explicamos um pouco essa sequência. Então, basicamente, o homem está vivendo o seu cotidiano, uma vida absolutamente comum, lá pelas tantas ele recebe o chamado, que é um chamado interno, uma angústia existencial, uma necessidade de mudança, para sair da banalidade, para entrar em uma outra dimensão. E aí ele começa a atender esse chamado e passa por provas, 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 que vão quebrando o seu esquema de mundo, vão abrindo outras possibilidades. Quando ele consegue concluir com sucesso um determinado patamar de provas, ele tem acesso a algum conhecimento espiritual, da essência, algum conhecimento que está acima do mundo material. Quando ele faz isso, ele tem a missão de voltar ao mundo e compartilhar aquilo que ele recebeu. Isso é basicamente a estrutura do monomito, não tem jeito de escapar. O homem vai fazer isso num determinado nível de consciência, alcançando algo da sabedoria, vai fazer isso num determinado momento, muito mais adiante, quando tiver alcançado toda a sabedoria que é possível para um homem. Não sei se alguns de vocês assistiram às palestras do Caibalho, tem um princípio que é a correspondência, que diz o que é acima a abaixo. O que um sábio de grande nível faz assim com estilo, um pequeno filósofo, um pequeno buscador de sabedoria, também faz uma miniatura daquilo. Ele também alcança um certo grau de superação e também volta para compartilhar aquilo com o mundo. E consegue com maior ou menor sucesso. E o Campbell vai falar de mil histórias que ilustram esse momento. Esse ponto de hoje é bem interessante. Então, nesse sub-item número 5, que é a apoteose, ele vai mostrar dentro da tradição oriental um deus, que é a Valokitesvara, que é representado na China e no Japão como uma deusa, Quan Xi'in, ou Quan Yin, que é a senhora da misericórdia, aquela de mil braços, que ela olha para baixo tomada de compaixão pela humanidade. Ele diz, bom, isso é apoteose. É quando um ser supera todas as suas provas, mas ao invés de querer se libertar, te alfui, ele olha para baixo e diz, eu tenho que compartilhar. Isso que eu conquistei não é para mim. Eu preciso voltar e sinalizar o caminho para aqueles que evoluem. Ou seja, aquele que realmente alcança a sabedoria, alcança também o altruísmo. E não quer uma libertação. Não quer simplesmente deixar para trás todo o sofrimento que foi vivido. Ele quer voltar e trazer aqueles para que venham junto com ele, compartilhem com ele a sua sabedoria. Aqueles que ficaram para trás. Então, a culminação da sabedoria humana é fraternidade. Entendam que isso é bem interessante. Significa que quanto mais evoluído o homem é, mais fraterno é. É quase que um termômetro de humanidade. Quanto mais realmente fraterno é, sem segundas intenções, sem interesses, significa que chegou a um patamar de evolução. Teve algum contato da consciência com o ser, com o espiritual. Isso é sintomático. Então, os maiores seres são os mais compassivos. São os mais fraternos. O Senhor que olha para baixo com piedade, ligado ao mantra Om Mani Pem Meron, que é bem conhecido, o mantra de Avalokites Vara, Shen Rezi, na tradição tibetana, que significa esse mantra, a joia está no lótus. O lótus, que é essa nossa personalidade que está no mundo, desabrocha totalmente puro, e dentro dele é a joia, que é a tua essência, o teu ser. Ou seja, a joia sempre esteve no lótus. Existe uma essência imortal dentro do coração do homem, pelo menos é o que essa mitologia universal está colocando. Só que você não via. Agora você viu. Então agora a joia está no lótus perante a tua consciência. Você não ser vazio. No coração da flor da tua vida existe uma joia. A tua essência imortal. Ela sempre esteve aí, mas agora você viu. Portanto, você tomou posse consciente dela. Isso significa o Senhor do lótus, o Senhor da compaixão. Tomou conscientemente posse da sua essência imortal. Superou a manifestação. Renúncia ao nirvana. Imagem do que todo homem pode chegar a ser. Dizem as tradições orientais budistas, que Siddhartha Gautama, ou Buda, histórico, que a gente conhece, ele teria chegado às portas do nirvana e teria dito, eu não descansarei, enquanto não vir as costas do último homem penetrando no nirvana. Bom, se ele vai querer vir as costas do último homem, o último vai ser ele mesmo. Ou seja, ele abdica da sua libertação e aceita compartilhar da dor da humanidade. Que é uma coisa que é tão grandiosa, que segundo essa tradição, toda a natureza se comove. Por uma lógica muito simples. Se você conhece o sofrimento dela, um pouco da dor dela sofre em você. Se eu conheço o sofrimento dela, um pouco da dor dela ecoa em mim. Imaginem vocês conhecerem a dor de 7 bilhões de seres humanos. É a dor de 7 bilhões doendo em você. E assumir isso há de infinito. Enquanto houver dor, eu estarei trabalhando. Enquanto houver dor, eu tenho trabalho e estou comprometido. Então diz que é um nível de renúncia. Isso é para marcar bem a ideia de que, quanto mais evoluído o homem é, maior a compaixão. Maior a capacidade de se comprometer com o todo. Porque a evolução, ele vai dizer isso já já, consiste exatamente em uma visão do todo. Se você vê o todo, você se compromete com ele. Não tem sentido uma pessoa evoluir e ser egoísta. Não, agora eu me livrei do problema. O problema é de vocês. Vocês que vêm atrás que se virem. Isso não existe. Isso é um sintoma de pequenez. É um sintoma de mesquinharia espiritual. Então ele vai continuar falando ainda nesse sub-item 5. Uma passagem da Misdra, que é um comentário sobre o Gênesis, Gênesis, da tradição judaica, comentários da Torá. Essa passagem diz algo que é bem simbólico. Quando o Santíssimo, bendito seja ele, criou o primeiro homem, fê-lo andrógeno. Esse grande ser que é chamado de Adán Kadimón, em algumas tradições, esse demiurgo, esse ser primeiro, ele era uno. Ele não tinha dualidades. Aí o homem vem ao mundo e cai na dualidade. Claro, escuro, macio, resistente, norte, sul, leste, oeste. E sempre está optando por um polo e negando o outro. A gente vive nessa. Sempre fazendo escolhas excludentes. A gente nunca escolhe entre uma coisa e outra as duas. A gente escolhe uma e exclui a outra. Escolhe uma e exclui a outra. Sempre excluindo, sempre polarizando. Num determinado momento diz que o homem sábio, ele volta a essa unidade primordial. Ele harmoniza o macio, resistente, leste, oeste. Ele harmoniza céu e terra. E percebe que em origem tudo é um. Que na verdade nunca deixou de ser um. Então ele está acima de todas as polaridades. Ele não polariza mais. Ele trabalha pelo uno, sem nenhuma exclusão. É como se ele estivesse refazendo esse caminho em direção à unidade. Então o mistério da criação veio da eternidade. Depois caiu no tempo. No tempo primeiro houve um, o demiurgo, o ser criador, que criou a dualidade primordial, que é espírito e matéria. E depois daí veio a multiplicidade. O cidadão que vai evoluir vai ter que fazer o caminho de volta. Ele vai ter que ver por trás da multiplicidade uma dualidade. Por trás da dualidade ele vai ter que ver a unidade. E por trás da unidade ele vai ter que encontrar a eternidade. Voltar para casa significa remontar esse caminho que já foi feito. Todo sábio e aquele que em algum grau atinge a sabedoria, em miniatura, vai ter que refazer esse caminho. Percebam que isso é importante. Porque se a gente coloca, todo sábio vai ter que fazer isso. A gente pensa, isso não tem nada a ver comigo então. Numa certa medida, tem. Lembrem daquilo que o Buda diz, de que nunca haverá frutos no futuro se as sementes não estão presentes aqui, agora. Os frutos do futuro encontram sementes no presente, assim como as frutas do presente têm suas sementes no passado. Então nós temos que ter sementes desse processo conosco agora, que já gere algum tipo de experiência. Se não, não chegamos lá nunca. Androginia simboliza unidade, conciliação dos opostos, ou seja, aquele que superou as polaridades. Sabedoria conquistada, unidade percebida. O herói percebe a unidade pai e mãe. Ele chama isso de primeiro e segundo úteros, primeiro e segundo nascimento. O pai e a mãe simbolicamente estão representando matéria e espírito. Primeiro nascemos em matéria, recebemos um corpo. Depois temos que ter um segundo parto, a nossa consciência tem que perceber que nós somos mais do que meramente um corpo, temos que nascer em espírito, como diz a tradição bíblica. E num determinado momento perceber que corpo e espírito não são duas coisas separadas, são duas faces de um mesmo ser. Que tem que ser respeitados e harmonizados ambos. Já falamos também sobre isso. Você pega uma idade média e desconsidera a matéria, só o espírito. Cai no fanatismo. Aí você pega uma idade contemporânea e desconsidera o espírito, só a matéria. Cai em outro tipo de fanatismo. O homem só harmoniza quando ele considera ambos como igualmente divino, respeita e integra, céu e terra. Se torna um pontífice entre os dois mundos. Respeitar o teu corpo assim como respeita a tua alma. Respeitar cada detalhe assim como respeita o todo. Ele vai falar uma coisa bastante interessante, que às vezes quando a gente usa o termo iniciação, já alerto vocês a isso, porque acontece bastante. As pessoas, quando eu digo, olha, iniciação é uma coisa que é bem distante, tardia, acontece com poucos homens. Não, porque tal civilização tem tal costume cultural. Existem as iniciações culturais, sociais. Você vai ver às vezes em muitas tribos indígenas, o menino que é pintado, participa de uma cerimônia, e a partir dali ele é uma criança, adolescente. Mesmo a nossa tem aí as suas iniciações como batismo, casamento, certas convenções sociais que significam um umbral de passagem de um estado para outro. Essas iniciações culturais, sociais, elas têm um propósito, sacralizar o pai e mãe domésticos, mas ela não integra o universo como um todo, demonizar o estrangeiro. Não sei se vocês entendem isso. Então, uma criança, ela primeiro tem um parto através da mãe, a mãe protege, a mãe envolve, chega um determinado momento que o pai tem que fazer outro parto, pegar o menino, levar para a rua, aprender a lidar com a diversidade, aprender a lidar com as dificuldades, aprender a se sobrepor aos obstáculos, aprender a se impor. É uma segunda iniciação. Essas duas iniciações dentro das civilizações são feitas, em geral, as culturais, para que o garoto aprenda a viver com a família e com a sociedade. Isso é normal que se faça. O parto da mãe e o parto do pai. Só que com aquela sociedade só, não integra com o universo como um todo. Essas são as chamadas iniciações culturais. Ele conta, inclusive, de certas tribos indígenas, que chega uma idade, um menino pré-adolescente, o pai vai levar ele para fazer provas, a mãe pega de uma arma e faz de conta que vai brigar com o pai, que não quer que deixe. Aí faz aquela encenação, os dois, hoje, tudo encenação. Para o menino sentir que ali tem um umbral, que ele sai da esfera da mãe e entra na esfera do pai. Mas isso é toda uma encenação para que ele saia da esfera da família e entre na esfera da cultura, da sociedade. Mas não é um universalista. Ele saiu da família e não entrou na humanidade, ele entrou naquela civilização específica. Mas continua havendo um terceiro parto, que é a humanidade como um todo. O universo como um todo não integrou, ele não integra tudo. Então, essa integração cultural, ele vai dizer que, muitas vezes, pode gerar o fanatismo. Porque, ao invés de você abolir o demoníaco, o negativo, não. Você coloca o demoníaco para fora das suas fronteiras. O garoto que está dentro de casa com a família, do lado de fora da porta é perigoso, é assombroso, é cheio de riscos. Aí ele passa por essa iniciação, ele integra a rua, mas da sua cidade. A rua do estrangeiro ainda é um inferno. Ainda é inferior, ainda é pagão, ainda é complicado. Ou seja, ele não integrou o universo. Ele jogou simplesmente o inferno para mais adiante. Ele diz isso aí para gerar um fanatismozinho bom, não custa nada. É uma redução das iniciações. Aqui apenas uma passagem antiga da Mísera, para vocês conhecerem um pouco desse texto. Continuando, ele vai colocar duas passagens, uma delas cristã e outra budista. Lucas, nós temos essa passagem, esse versículo. Amai, pois, aos vossos inimigos e fazei bem. Você percebe que aí essa tradição está falando de uma integração maior, onde integram, restam inimigos. O universo inteiro é integrado. Ou seja, dentro e fora dos limites da cidade, o universo inteiro é integrado. E o da mapada também. O ódio jamais é vencido pelo ódio. O ódio só se vence com o amor. Essa é uma lei eterna. Ou seja, você tem que vencer todas as fronteiras entre o dentro, o bom e o fora, o mal. Integrar o universo inteiro com compaixão, com amor e com compromisso. Isso significa a iniciação última. Não tem fronteiras para a compaixão do homem. Ele integra tudo. Isso significa que Deus, que é a unidade, e Ele são parecidos. Se Ele integra tudo, Ele já tem algo de unidade. Algo de unidade está com Ele. Então, a suprema iniciação integra a todos e a tudo. E a unidade deveria ser principal ensinamento religioso. Isso eu achei bonito, porque aqui ele entra com algumas colocações que são um pouco fortes, mas muito interessantes. Religare, seria religar o múltiplo com o uno. O passageiro com o eterno. Ou seja, todo verdadeiro religare deveria colocar o homem acima da multiplicidade. Ou seja, em contato com o uno. Consequentemente, mais fraterno. Se o homem se torna mais secretário, é sinal de que alguma coisa está saindo errada. Mais dividido, com mais ódio, com mais exclusões, alguma coisa está errada. Alguma coisa não foi feita de maneira completa. O pai local gera guerreiros da causa local. Então, o pai da aldeia tal, da cidade tal, gera guerreiros que defendem aquela cidade. O pai universal gera filhos fraternos e transmutados. Ou seja, quando o homem tem um segundo nascimento, mas não limitado a uma cidade, mas um segundo nascimento onde ele engloba o grande pai, e não o pequeno pai da sua nação, ele integra toda a humanidade, todo o universo. E num determinado momento, teremos que ter esse segundo nascimento. De um pai cósmico, e não de um pai tribal. Que não exclui nada, nem ninguém. Nada fica de fora do nosso coração. Nada fica de fora do nosso amor. Entendam, evolução é rumo à unidade. Portanto, o herói tem que se aproximar o máximo possível dessa unidade. E voltar para contar para a humanidade como faz. Essa é a grande gesta, essa é a grande saga heróica. Evitai, ó filho meu, as preferências e aversões. Se realizardes o vazio de todas as coisas, a compaixão surgirá em vossos corações. Hino de Milarepa, que é um dos grandes sábios que fundam uma das famosas escolas budistas tibetanas, a Karma Kaju. Ou seja, evitai excluir, evitai dividir. Considere o universo inteiro como teu corpo. Um homem, lúcido, luta por todo o seu corpo e não por uma parte dele. Reconheça o universo inteiro como teu corpo. Sem exclusões. A evolução consiste em superar exclusões. Não há o lá nem cá. Lá e cá são partes de um único corpo. Nada fica do lado de fora. E aqui eu acho muito interessante isso que ele fala. Prestem atenção. A evolução humana é conquista de sabedoria, visão de unidade, consequentemente maior compaixão. E isso gera como resultado uma extinção progressiva do fogo tríplice. O fogo tríplice é desejo, hostilidade e ilusão. E ele diz, era uma pessoa que superou desejos de querer ter as coisas para si. Desejos egoístas. Hostilidade em relação a alguma coisa. Sabe aquela história de eu ou você? Não, seremos eternamente os dois. Não está nada fora. Eu vou lutar para integrar você. E qualquer forma de ilusão, ilusão de ser dono de alguma coisa, ilusão de ser superior a alguém, quando ele dilui essas ilusões egoístas, ele está no nirvana aqui e agora. É uma das coisas que ele vai falar. Aprenda a olhar acima da ilusão. O nirvana não está em outro lugar, na outra esfera. Ele está aqui. É simplesmente você olhar as mesmas coisas com outro olhar. Com outra visão mais profunda. O nirvana não é um local físico. Ele está onde está a sabedoria humana. Um homem sábio, esteja ele onde estiver, ali está o nirvana. O nirvana é a unidade, vivida conscientemente. E aí ele vai colocar uma coisa que eu adorei nesse momento. Sabe por quê? Porque cá entre nós, Campbell, em todo esse início do livro, ele usa demais a psicanálise às vezes. Eu não sou psicanalista, eu sou filósofa. E fico louca pela hora que ele vai largar a psicanálise de lado e usar a filosofia. E aqui foi um momento glorioso para mim, porque ele realmente chegou ao ponto que eu queria. Ele diz, olha, o cidadão tem excesso de fogo tríplice. Ou seja, é muito egoísta, cheio de desejos, cheio de hostilidade, cheio de ilusões. Aí a psicanálise faz um trabalho que é muito útil socialmente. Ele modera o fogo tríplice. Para quê? Para enquadrar o cidadão naquela cidade, para ele viver bem ali. Não para enquadrar o universo. Isso é algo mais que tem que fazer. E aí entra o trabalho filosófico propriamente dito. Então ele diz, a psicanálise cura o excesso do fogo tríplice para entregar, integrar, perdão, a comunidade. Ou seja, fazer um homem comum, integrado. Você não é tão criador de caso que não possa conviver com o seu vizinho, com o seu patrão, com o trânsito. Está integrado, é criador de caso, mas num nível aceitável socialmente. Mas não vai adiante. Não está querendo integrar você com as estrelas, integrar você com a morte. Não. É uma integração social. Encaixou, não está dando mais muito trabalho, está bom, está resolvido. Aí ele vai dizer, o mito, que é a ferramenta de trabalho da filosofia, não pretende integrar a ilusão comum, mas afastar definitivamente da grande ilusão da separatividade. Ou seja, enquanto houver algum traço de egoísmo, você não executou o segundo nascimento. O mito opera a superação total do egoísmo. O encontro em algum nível da unidade. Ele coloca essa frase muito bonita, do Bhagavad Gita, que diz, como quer que leve a vida, vive em Deus. Você esteja lá onde você estiver, esteja no uno. Você pode estar no seio da multiplicidade, mas internamente você está no uno. Então você faz uma ponte entre o uno e uma multiplicidade. Não estou entrando muito em detalhes aqui, porque já já ele vai falar muito disso. Esse capítulo é genial, talvez seja o melhor do livro. Eu devia ter avisado isso para vocês antes. Mas ele é realmente muito interessante. Ele vai explicar melhor mais adiante sobre isso. Então ele vai falar que o mundo do tempo é um grande útero materno fecundado pelo pai. Então se vocês virem lá aquelas águas primordiais que representam o mundo material, a água em geral, até a ondulação das águas lembram a letra M, que é o ideograma da mater, da mãe, o mundo material. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa é a fecundação do Espírito da matéria. Essa é a ideia original, essencial do pai e a mãe. É o casamento entre Espírito e matéria que gera todos os filhos, que somos nós. Então o mundo do tempo e do espaço, o mundo material, é o grande útero materno, que é fecundado pelo pai. A morte simbólica é o retorno ao pai. Ou seja, a morte simbólica significa morrer para um mundo meramente material e renascer para um mundo mais espiritual. Mas sem abandonar o anterior. Por isso que tem que acontecer o retorno. Porque não significa negar o mundo, significa nascer em outro mundo para conhecê-lo e depois voltar para integrar os dois. Vai ser uma ponte entre céu e terra, entre Espírito e matéria. Lembrem, isso é o fluxo do monomito. Ir lá, voltar e juntar tudo e fazer uma harmonia entre todos os mundos possíveis. Sábio vê que mãe e pai são um só, tudo é simultâneo. Mundo temporal e eterno. Aí é o máximo isso. Ele vai falar que só um sábio consegue fazer isso com perfeição. O homem comum normalmente vai lá ver alguma coisa. Aí quando ele volta para cá, é uma dificuldade de contar aqui o que ele viu. integrar aquele conhecimento nesse mundo. Todo mundo estressado, todo mundo alienado. E ele com uma joia querendo compartilhar, ninguém quer receber. Ele diz, um sábio é um cidadão que transita pelos dois mundos na maior tranquilidade. Sabe fazer uma ponte perfeita. Ele vai falar mais adiante sobre isso. É muito interessante. Ele sabe que pai e mãe são uma coisa só. Espírito e matéria não são dois, são um. São veículos que esse demiurgo, esse uno criador, deu para que os seres vivam as experiências e depois harmonizem e voltem para casa. Voltem para a unidade. A bênção última. A bênção última, ele está falando nada mais do que a bênção paterna. Ele diz, existe uma primeira bênção materna, o leite materno, aquele seio protetor, que você quer ficar lá quietinho. Aí uma hora chega o pai e diz, chegou a hora de você passar por uma segunda iniciação. Agora vamos para o mundo. Agora você tem que ir e conhecer o macro, você tem que integrar o macro. De uma certa maneira, quando nós pedimos a bênção, pedimos bênção, pedimos proteção, estamos pedindo o leite da mãe, queremos colo, queremos fugir das provas. Nós não pedimos a bênção do pai, embora às vezes a gente use o nome do pai. Porque a gente não quer, vocês já viram alguém pedir, oh, senhor, seja lá quem for que você acredite, me dar provas. Eu acho difícil pedir uma coisa dela. Mas se dirigir ao pai, ele vai dar aquilo que ele tem. A gente pede, me protege, me livra das dificuldades, ou seja, está pedindo colo da mãe. Ele diz que de uma certa maneira, essa bênção materna que a gente quer é uma fuga da vida, uma fuga das provas que vão nos promover a um outro nível de consciência. Existe que simbolicamente essas bebidas mágicas, néctar da imortalidade, saquê, anrita, hidromel, nada mais são do que uma representação derivada desse leite materno. Aí tem um pouco de psicanálise da parte dele. Mas tudo bem, uma representação de querer algum líquido mágico que o proteja das provas, e não querer se lançar a elas e chegar do outro lado. Ou seja, gostar das provas e ver que do lado de lá existe um outro patamar de consciência. Reitero, só para dar uma tônica mais prática para vocês, aquele bendito garoto que a gente tem dentro de casa que adora jogar. Ele adora jogar porque o jogo tem um monte de provas, e quando ele ganha, o leva a um outro patamar de perícia. Garoto nenhum gosta de jogo que não tem dificuldade nenhuma. Isso não venderia. Ele gosta das provas porque ele sabe que ele vai se tornar um jogador cada vez mais experiente. Parece que a graça da vida foi para dentro de um jogo. A vida se tornou apática, todo mundo buscando uma zona de conforto o mais passiva possível, e a graça foi para o jogo. Porque nós não gostamos de provas. De uma certa maneira, a segunda bênção, a bênção final, é quando a gente quer, não, eu quero os desafios. Eu sei o que vem depois deles, eu quero crescer. Eu quero me tornar um jogador perito no jogo da vida. Eu quero um outro patamar de domínio. Difícil, não é? Mas isso seria um nível de maturidade humana. Compreender as provas como uma forma de crescimento. Os deuses da mitologia, e ele vai falar bastante sobre isso mais adiante no capítulo 3, são vistos como símbolo do que ocorre na trilha, e dão fins em si. Isso é muito interessante, gente. Se vocês virem, sobretudo as tradições politeístas, os deuses, eles não eram considerados como ponto final. Eram considerados auxiliadores para o meio do caminho. Não era para que o homem buscasse chegar a eles, mas para chegar à unidade, e eles são, digamos assim, que concedem algum tipo de energia, que concedem algum tipo de dom. Se você, para crescer, precisa mais de amor, na Grécia, eles te indicariam pedir ajuda de Afrodite. Mas não é para você parar em Afrodite. Você tem que ir à unidade. Se você precisa mais de pureza, eles te aconselhariam pedir a ajuda de Artemis, e caminhar um pouco com ela. Mas não é para você parar em Artemis. É simplesmente para ela te auxiliar com os seus dons, numa certa etapa do caminho. Mas o objetivo último, sempre ir além das multiplicidades, ainda que fossem multiplicidades divinas. O objetivo último era sempre a unidade. Eu coloquei aqui uma passagem de Helena Blavatsky, que eu acho muito interessante, uma grande filósofa do século XIX, que ela fala sobre isso, que nunca em nenhuma tradição, pelo menos enquanto estavam vivas, e preservavam a sua essência, recomendavam-se adorar deusas. Mas o Uno, a adoração só se faz ao Uno. Nada no meio do caminho, porque se você adora alguma coisa no meio do caminho, você vai se deter ali. E a multiplicidade não é o ponto final. Ainda que seja uma multiplicidade de alto grau, de nível divino, a multiplicidade não é o fim do caminho. Lembrem do próprio Buda, que diz, não olhem para o meu dedo que aponta a estrela, olhem para a estrela. Ou seja, não se apeguem a mim, simplesmente peguem a minha ajuda, vejam para onde eu estou apontando e vão embora. Isso é uma coisa que daria uma enorme palestra, para discutirmos um pouco o preconceito que temos sobre o politeísmo, e o que era, pelo menos na sua origem, a ideia do politeísmo. Esses seres eram doadores, que nem no conto de fada. Aquele que no meio do caminho, dá uma capa para o príncipe, para ele se proteger da bruxa, ou do dragão. Mas ele não é o ponto final. Ele é um doador mágico, é aquele que caminha contigo e te ajuda a avançar. Aumentar a visão para ver além do corpo. A imortalidade está aqui e não em outro lugar. No próximo capítulo ele vai falar muito sobre isso. Não consiste em sair daqui e ir para outro lugar. Consiste em, estando aqui, harmonizar todas as coisas. Esse é o melhor ponto, é o melhor momento, é o melhor lugar, para que eu atinja o grau de sabedoria que me corresponde. Se a vida me colocou aqui, é porque aqui eu tenho a maior chance de visão. Então é aqui que eu tenho a maior chance de conciliar todos os mundos e ver além. O meu nirvana está aqui e agora. Se eu não estiver aqui, não está em nenhum outro lugar. Fugir daquele palco que a vida me deu, é fugir do caminho de menor resistência para o encontro de mim mesmo. Benção é a energia vida liberada, segundo o tamanho do copo. Podendo pedir tanto, às vezes se pede coisas materiais. Interessante, não é? Dizem que dentro dessas tradições, quando se pedia a ajuda de um deus, ou uma tradição mais atual, dentro do cristianismo atual, a ajuda de um santo, pedir bênção significa alinhar-se com a energia dele e pedir que ele compartilhe essa energia contigo. Agora, quanto de energia um ser divino pode te dar? Tamanho do teu recipiente. Ele pode ser infinitamente poderoso. Se você é pequenininho, se você é um copinho assim, ele só pode te dar isso. Não é pela bondade e a graça dele em dar, que é sempre enorme, mas é pela tua capacidade de receber. Portanto, ao invés de pedir tanto, aumente o teu recipiente. Porque às vezes, sem pedir nada, eles dão, pela generosidade que os caracteriza. Você tem que ter capacidade de receber. Aumente o seu recipiente. Agonia do crescimento espiritual. O conhecimento místico é ajuda. A cada alimiar superado, a visão de um Deus maior, até absoluto, ilimitado e vazio. Ou seja, a agonia do crescimento espiritual é aquele negócio de e agora? O que mais que eu faço com a vida? É muito importante, se vocês estão aqui numa segunda-feira à noite, eu tenho certeza que não estariam aqui se não sofressem dessa comissão filosófica. Comissão filosófica, a gente olhar para a vida e dizer, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas viver é só isso. O que eu faço agora? Mais um carro, mais uma casa, mais uma viagem para a Europa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, está bom, essas coisas são boas, mas a vida vai ser só isso? E aí? Qual é a moral da história? Que hora vão me explicar onde é que tudo isso vai dar? É aquela agonia de, de repente, não encontrar nada de muito consistente que justifique você levantar da cama pela manhã, aquela briga com o teto do quarto de manhã, mais um dia. Para fazer o quê? Para ficar andando em círculos em torno das mesmas coisas? Aonde eu quero chegar com tudo isso? Essa agonia vai invocar a presença de um certo grau de provas para despertar um outro patamar de vida. Ou seja, sem sair do mesmo lugar, você vai pular para um patamar de consciência mais elevado. Quando nós estamos sofrendo de monotonia, é como se a gente estivesse dentro de um carro, olhando para a janela e achando a paisagem muito monótona. Provavelmente o carro está parado. A monotonia é porque o nosso carro da consciência não se deslocou. É o momento de subir um pouco mais. Então, dentro daquela mesma vida, dentro daquele mesmo cotidiano, nós encontramos significados muito mais profundos. Às vezes as pessoas não fazem isso. Pegam, fazem a mala e vão para o outro lado do mundo. Aí chega lá, o que eles encontram? Homens egoístas do mesmo jeito, vivendo um cotidiano egoísta, correndo atrás de coisas materiais, de sobrevivência, competindo uns com os outros, para falar japonês. Não vai adiantar, mundo. É um egoísmo japonês. Ou não? Eu quero um egoísmo sueco. Eu te garanto que em uma semana você vai ter entediado de novo. A saída é para cima, não é para nenhum lado. Às vezes eu desconfio que as pessoas ficam muito correndo para lá e para cá, devem estar procurando a saída na horizontal. Não vamos achar. A saída está para cima. Então ele diz, esse esgotamento vai invocar a presença de uma experiência mística. Você vai começar a sofrer provas. Vocês lembram que a hora que a Rapunzel cansou lá na torre do castelo, ela começa a cantar. E começa a pedir quase que inconscientemente que alguém ajude. Aquele canto dela vai atrair o príncipe. Princesa cantando entediada na torre é fatal. Vai pintar um príncipe. Fatal. Ou seja, a nossa alma prisioneira presa na torre do nosso corpo, uma hora ela fica entediada e começa a cantar. Vai surgir aquele príncipe espiritual que vai começar a te submeter a provas para que você seja digno dele. Pai e filho assimilados ao confrontar mistério único. Ao voltar ao mundo, o homem passa a ver Deus em tudo. Então esse cidadão que consegue algum nível de fusão com o divino, algum nível de visão com o divino, ele vê o mundo como unidade. Ele volta para a multiplicidade para compartilhar essa visão. Ele conquistou um outro nível de altruísmo, de fraternidade. Ele tem que voltar ao mundo para compartilhar. Porque no fundo, a questão é encararmos a humanidade como uma só. A questão é encontrarmos a unidade prática entre nós e o universo manifestado. Entre nós e toda a humanidade. A unidade não é simplesmente para a gente se libertar sozinho. É para se comprometer cada vez mais com a humanidade. Então essa unidade conquistada com o pai redunda numa possibilidade de ajuda maior ao mundo. Se não fosse para isso, por que seria dado sabedoria para alguém? Para aumentar a vaidade de alguém? Não. Para que ele possa trabalhar mais pela obra da natureza. Conhecimento gera compromisso. Não tenho dúvida. É assim. Se você não quer se atirar na piscina para salvar alguém, não aprenda a nadar. Porque se você aprender a nadar, você vai estar comprometido. Conhecimento gera compromisso. E se não quer se comprometer, é melhor não conhecer. O universo inteiro se vangloria pela iluminação de um único ser. Para quem conhece um pouco a história de Buda, se diz que quando ele se liberta, quando a consciência dele atinge aí um estado de sabedoria elevadíssimo, que é o ápice do que a humanidade pode atingir, quando ele se liberta, um hálito de alívio transpassa toda a humanidade. Todos os seres humanos no mundo inteiro sentem um certo alívio das suas dores. Porque um ser se libertou. Que é como se nós todos, a humanidade inteira, fosse um corpo só. Estamos todos amarrados. Aí eu libertei um dedinho. O corpo inteiro tem esperança. Que agora com esse dedo é para soltar as cordas. E daqui a pouco soltar mais um dedo, soltar a mão inteira. Uma parte do corpo que se solta é esperança para o corpo inteiro. Ainda que o corpo não esteja consciente disso. Todo o universo brinda a libertação de um único ser. Que aí é um ser que trabalha pelo corpo inteiro, conscientemente. Aqui está a libertação de Siddhartha Gautama sobre a árvore e Bodh Gaya. E aí sim, vamos passar para o nosso capítulo de hoje. Propriamente dito que quase não vai dar tempo. Não vamos terminar também, mas vamos lá. Ele vai falar da aventura do herói, capítulo 3, o retorno. Primeiro item, a recusa do retorno. Existe uma norma do monomito. Você foi, viu, agora tem que voltar para compartilhar. Não tem jeito. São as regras que ele chama, As Regras da Generosidade. Volta para o mundo comum trazendo o troféu transmutador. Aí ele fala que tem uma série de mitos que o cidadão não quer voltar de jeito nenhum. Inclusive, por quê? Quando uma pessoa atinge um certo nível de sabedoria e volta para o mundo, ele vira um estrangeiro exótico e esquisito. Ninguém entende mais ele. E é desgastante ele tentar se fazer entender. Então tem uns mitos que o cidadão diz, olha, não quero não, vou ficar quieto no meu canto. Ele conta a história desse rei Muxulunda que pede aos deuses quando ele atinge a sabedoria, ele pede a Brahma para dormir. E Brahma concede e ele dorme profundamente. Fica lá escondido dormindo e não quer que ninguém o desperte. Ou seja, deixa eu ficar quieto, não tem como eu conversar com esses homens. Ele diz, alguma hora é inexorável, ele vai ter que acordar e cumprir sua missão. Eu coloquei aqui uma história de um sábio chamado Valmique, que é parte de um épico lindo chamado Ramayana, que também Valmique atingiu a sabedoria, sabe o que ele fez? Foi tentar levar a sabedoria para os homens. Levou um tombo tão grande, decepcionou tanto com a humanidade, mas ficou tão escaldado, pobre do Valmique, que ele resolveu ficar parado aqui pela eternidade. E ficou mesmo. A vontade dele era tanta que as formigas construíram um grande formigueiro em volta dele e ele ficou lá mergulhado dentro daquele formigueiro. Ninguém sabia que tinha ser humano ali. Isso por milênios. Isso é um mito, é claro, tá gente? Aí chegou uma hora que Narada, um grande sábio, precisava da ajuda dele para ajudar o rei Rama, ele era o mais sábio da terra, foi lá quebrar o formigueiro, rapaz, acorda! E ele quieto. Acorda, Valmique! Aí Valmique abre os olhos e diz, me diz o nome de um único ser humano que seja digno do nome, digno do nome, e eu sairei daqui. E aí Narada grita, Rama! Ele abre os olhos e diz, Rama? Quem é Rama? E sai dali, único ser humano, digno do nome. Me diz o nome de um e eu sairei daqui. Ele sai porque existia Rama. Eu acho essa passagem tão linda, gente. Tão linda. E aí ele volta a se animar, porque se um conseguiu, eu posso tentar com o resto. Um conseguiu. Tem um ser humano digno do nome. A invocação de Rama, aliás, o final do livro Ramayana diz isso, se duvidarem da humanidade, repete, Rama, como um dia Narada disse a Valmique. Um homem foi, então o resto tem em si a semente. Como se você pegasse uma semente de uma árvore, a sementinha está na tua mão. Você não sabe que ali tem o potencial de flores, de frutos, de árvores futuras. Não está ali? Você pega a humanidade e sente ali a semente de bondade, de justiça, de sabedoria. Acreditar na humanidade. Uma única árvore te devolve a esperança nas sementes. Isso é muito interessante. Bom, continuando, a fuga mágica. Ele vai dizer que também é muito comum um argumento nos mitos do cidadão que vai aos céus, rouba alguma coisa lá e volta correndo e alguém no encalço dele. E ele correndo e o cidadão no encalço dele. E ele vai deixando coisas caírem pelo meio do caminho para distrair o seu perseguidor e poder chegar em segurança no mundo. E aí ele cita um monte de histórias. Ele coloca aqui o exemplo de Guion Taliesin, que é um druida muito famoso da tradição celta. E tem muitas outras histórias. A própria história de Orfeu e Eurídice. Orfeu quando sai do inferno. Ou seja, as coisas que vão sendo deixadas para trás para poder chegar à Terra salvo. Aí ele vai chamar alguém para opinar a esse respeito que é nada mais, nada menos do que Jung. Que para mim é o que há em termos de simbolismo. Jung diz o seguinte, e aqui embaixo tem mais alguns exemplos. Atalanta, Hipomene, Jazão, um monte de exemplos onde acontece isso. Não falta. O cidadão sai correndo e sai deixando coisas. Atalanta é típico, não é? Hipomene sai correndo e sai lançando pomos de ouro e ela para para pegar os pomos de ouro e se atrapalha no meio do caminho e não o pega. Aí Jung vai dizer que isso nada mais é dessas coisas que você vai largando no meio do caminho, nada mais são do que interpretações, racionalizações, símbolos, princípios que permitem a volta ao mundo em segurança. ou seja, não colocar em xeque as coisas da vida. O que significa isso, hein? Alguém entendeu? Complicado, né? Não dá para entender. Mas vou explicar para vocês direitinho porque é uma coisa muito bonita isso. Ele diz, às vezes a visão lá em cima é tão forte que o homem não suporta trazer aquilo para o mundo. Então ele tem que ir deixando coisas no caminho que permitam ele pavimentar e chegar ao mundo de maneira segura. Ele fala, inclusive Jung, nesse trecho que está no livro, ele fala, olha, cuidado ao se entregar a práticas místicas, sem uma orientação, sem alguém que te conduza, porque às vezes você pode ver coisas que você não suporta e querer correr com a consciência para o mundo e não conseguir mais enquadrar no mundo. Aí tem que sair largando coisas para o meio do caminho, ou seja, explicações que te permitam voltar para o mundo e suportar viver nele novamente. Eu pedi emprestado uma história porque eu sabia que esse ponto aí a gente ia ficar todo mundo de boca aberta e olhar o regalado desse jeito que vocês estão me olhando. então eu pedi emprestado uma história de uma pessoa que é muito chegada a mim, que gosto muito e falei, você me deixa contar essa história? Deixo, contanto que você não cite o nome, então eu não vou citar. Mas porque é uma história prática que vai ajudar a explicar isso para vocês. Essa pessoa que eu conheço, uma ocasião, uma pessoa simples, não é nenhum sábio, por isso eu digo, é algo que no microcosmo também pode acontecer, porque é acima, é abaixo. essa pessoa, depois de ter tido um bebê, teve um parto difícil, quando trouxeram a criança para ela, ela estava amamentando e de repente ela olhou para a criança e teve a sensação de que algo a puxava para cima e sofreu aquele puxão pela nuca para cima, quando ela olhou para baixo, era como se fosse um fundo negro onde estavam sendo jogadas várias cartas, várias cartas. Ela via a imagem dela amamentando a criança dela e via uma outra imagem que era a mãe dela amamentando ela, via uma outra imagem que parecia sua filha amamentando outra criança e milhares, milhões de imagens de mulheres amamentando crianças, tudo ao mesmo tempo, papapapapapapá, a gente ia. E de repente batia um vento e tudo aquilo virava pó e ela caía novamente dentro dela amamentando a filha dela. E essa experiência, ela contava, foi uma coisa tão traumática porque eu percebi que o tempo é uma ilusão e me gerou uma reação estranha porque eu não queria mais fazer as coisas. Para que eu ia fazer as coisas se eu vivia numa ilusão? Se tudo isso aqui era pó? Isso aqui não existia realmente. Para que eu ia colocar um copo em cima da mesa, se tanto copo quanto mesa são ilusões? Me deu uma reação estranha, que eu não aceitava mais o jogo da vida. E aí fui procurar um médico, porque isso influenciou muito, me deixou mal, me deixou apática. Esse médico disse, olha, é porque você teve um parto difícil, isso é uma depressão puerperal. Toma tal medicamento para passar. Ela falou, olha, eu sabia que não era só isso. Mas naquele momento eu precisava dessa racionalização para sobreviver, senão eu ficava doida. Eu disse, olha, eu vou deixar essa experiência quietinha aí, nesse momento eu vou acreditar que é uma depressão puerperal. Vou tomar esse remédio quieta, vou voltar para a vida, vou criar minha filha, mas um dia eu vou voltar aí e vou entender esse negócio, porque eu sei que não é só isso. Você percebe o que é uma experiência que aconteceu por uma fresta, que eu não sei o que aconteceu, onde a pessoa por um segundo vê a eternidade, e depois tem que voltar para dentro do tempo, e viver com o tempo, sabendo que aquilo é uma ilusão, e não estar preparado psicologicamente para isso? Tem que largar umas coisas para o meio do caminho, né? Ela largou uma coisa, uma explicação psicológica, é a depressão puerperal. Você disse, olha, eu tenho certeza que não é só isso. Eu vi algo que eu nunca vou esquecer e vai mudar a minha vida. Eu sei que aquilo era uma realidade, mas nesse momento eu preciso acreditar que é uma depressão puerperal. Preciso disso. É uma ilusão, uma racionalização para continuar vivendo, senão eu não suporto. Entendem isso? Percebem que é uma experiência muito concreta, mas fantástica, no sentido de que mostra o mito dentro da vida de um ser humano. É exatamente assim. Jung dizia, às vezes a gente se mete em umas enrascadas, que tem que criar umas racionalizações para continuar vivendo, porque não tem estrutura psicológica para considerar aquilo a sério. Isso é exatamente o que acontece no mito, sai largando coisas pelo meio do caminho. Aqui, eu mostro uma imagem citada, Izanami e Izanagi, os deuses criadores do Japão, é um dos exemplos em que Izanagi foge do Yumi, que é os infernos, onde ele vai para tentar resgatar Izanami, e tem que sair largando coisas para poder se livrar dos demônios que vão atrás dele, para poder chegar até a superfície em segurança. Mas olha, tem um monte de outras que são semelhantes a essa, e vocês mesmos devem lembrar. Ele vai citar Orfeu e Eurídice, sempre esse negócio do homem, Orfeu está lá em cima, ou seja, tem um nível de espiritualidade, mas ele quer descer lá e resgatar a sua alma, Eurídice, do mundo, se unir a ela. Mas no meio do caminho, uma curiosidade, um erro, puff, ele perde Eurídice. Ele diz, essa união dos dois mundos, espírito e matéria, é um negócio complicado de dar certo, em muitos mitos não dá, mas tem uns que dá, alguns conseguem. De alguma maneira, o monomito diz, tenta, que uma hora vai dar, você vai superar todas as suas fragilidades, não vai olhar para trás, não vai perder nada no caminho, e vai chegar e vai conseguir recuperar a sua Eurídice, e vai se casar com ela. Ele conta, inclusive, um drama de Eurípides, que é Alceste, história linda, viu gente, Alceste, muito linda, uma das minhas prediletas, onde Alceste vai lá nos infernos e volta, e consegue voltar ao seu esposo, ajudado por Hércules, na verdade, o Hércules deu uma mãozinha por lá, mas ela consegue. Ou seja, há mitos onde o homem desce a matéria, volta ao plano espiritual e une os dois mundos. Isso é possível, dá para ser feito. Ele diz, o monomito promete a possibilidade de sucesso humano, ou seja, alguém já foi, dá para você, insiste que um dia você vai harmonizar esses dois mundos. Bom, terceiro subtítulo, o resgate com auxílio externo. Quem, tendo deixado esse mundo, deseja voltar? Mas a vida o chamará de volta e será feito o resgate. Ou seja, eu cheguei a um certo nível de sabedoria, imagina esses contos, onde o mestre vai lá para um exílio e fica lá meditando no meio do nada e alcança uma visão. Mas tem que voltar para a cidade onde ele vive e comunicar aquilo. Quem vai querer? Chegou a um nível de visão, está vivendo uma vida tão maravilhosa, não quer voltar de jeito nenhum, mas tem, porque o compromisso com o todo se ele atinge alguma sabedoria, ele não atinge só para si. Todo conhecimento, lembrem de Gibran, que nesse sentido é lindíssimo, ele fala, nós somos postos de enriquecimento dos dons da vida. Se você alcançou algo, não é para você, é para compartilhar. É que nem a criança, ganhou a bala, não é só para mim, é para mim e para o meu irmãozinho. Aí morde e traz meia bala, toda babada, embrulhada naquele papelzinho. Ganhei bala na rua, embora a cidadã não saiba não que eu tenho irmãozinho, eu sei que eu tenho irmãozinho. portanto não posso fazer menos. E coitado do irmãozinho, se ele não é o único, vocês nunca passaram por isso? Mas eram os cinco, eu ganhava um quinto de bala, toda babada. Mas a bala era para os irmãozinhos, tinha que voltar, tinha que compartilhar, nenhuma bala é dada só para você. É mais ou menos a lógica do monomito aplicada à gulodice infantil. Então, ele vai citar alguns mitos onde se fala sobre isso, um mito esquimó, que fala de um herói, corvo, que tem uma experiência muito interessante, ele sai da barriga de uma baleia, sofre um segundo nascimento, essa história de barriga de baleia é bem conhecida, que é parecida com a ideia do chapeuzinho vermelho, que sai da barriga do lobo, é um segundo nascimento. Primeiro sai da barriga da mãe dele, depois sai da barriga da baleia, da barriga do lobo, é um nascimento espiritual, é um nascimento paterno. É como se fosse um processo de iniciação, um novo nascimento. Resgate de Amaterasu, isso é muito interessante. No Japão, o sol é uma mulher. Ele vai, inclusive, chamar a atenção disso, porque às vezes as mitologias são invertidas. No Egito, por exemplo, o céu é uma mulher, a terra é que é um homem, no Tijéb. Ou seja, existem mitologias que trocam esses papéis, não é tão inexorável assim. E esse sol, Amaterasu, tem um mito dele, uma história complexa, onde ela fica ofendida por causa dos erros do irmão dela, Susanor, e se enfia dentro de uma caverna. E tchau, fui, não volto mais. E o mundo fica sem sol, ela é enfiada dentro da caverna. Aí os deuses dizem, como é que vai fazer isso? Aí fazem todo um conjunto de atrativos, uma deusa que é Izumo, dançando, um espelho, que é o mundo manifestado, atraem ela para fora. Aí quando ela sai, ela vê tudo aquilo, ela se encanta, mas daqui a pouco ela tem vontade de voltar. Epa, mas peraí, deixa eu voltar para a caverna que lá estava mais seguro. Aí os deuses colocam atrás dela, uma corda, que é Shimenawa. É difícil falar essas palavras japonesas, porque todas as sílabas são tônicas, né? Shimenawa, amarram uma corda e dizem, não, aqui você não retrocede, não, é daqui para frente. Você não pode se esconder de novo, você tem um compromisso com a humanidade. E diz, de uma certa maneira, quando a gente tem algo para compartilhar, tenta retroceder, a vida coloca uma Shimenawa atrás de você, te impor para frente. Então vai lá, isso que você tem a humanidade. Ou seja, o que acontece com o Sol, acontece com o mais ínfimo dos seres humanos. Se você tem uma dádiva, vai para o mundo e compartilha. Não é só tua, não te pertence. Ele fala que o Sol, na Arábia, Tlat, era feminino também, e na língua alemã, também o Sol é feminino. Como uma curiosidade, como esses papéis se trocam. Ele vai contar um pouco do retorno da deusa Suméria e Nana, que ela desce aos infernos, a presença da sua irmã Ereskigal, é morta lá, ela é revivida através dessa sua mensageira Ninshubur, consegue dos deuses um monte de magias, ela é revivida, ou seja, ela desce aos infernos, obra em negro, conhece os mistérios daquilo que era escuridão para ela, volta para o mundo, e quando ela volta para o mundo, ela é tida como assustadora por todos, todo mundo foge dela. Ele diz, bom, isso é um mito que é bem interessante, porque qualquer nível de conhecimento que você tenta introduzir no mundo, você vai ser tido como assustador, ou estranho, ou esquisito. Eu recomendo para vocês uma palestra que eu fiz que se chama O Filósofo Autodidata, que está no YouTube, não sei se alguns assistiram isso, que falava de um cidadão super espiritual que saía da ilha dele, cresceu a vida inteira numa ilha, e vai na outra ilha tentar levar o seu conhecimento, chega lá quase o apedrejam. E tem que tomar essa incompreensão como natural, mas saber que também a maneira como expomos o conhecimento pode gerar uma rejeição maior, ter a diplomacia de saber introduzir esse conhecimento no mundo, de forma as pessoas estarem preparadas para recebê-lo, de ser a marca do sábio, o sábio sabe transitar pelos dois mundos, ele vê aqui, vê ali e sabe levar essa mensagem de um mundo ao outro. Então, qualquer conhecimentozinho que você tem é que nem você tentar contar sonho para alguém, aquilo que na noite tem um significado fantástico na luz do dia parece uma idiotice, além do que os sonhos têm toda uma dimensão simbólica, que no pleno meio-dia, racional, aquilo parece uma história sem pé nem cabeça. Isso nunca aconteceu com vocês, não? Eu me recordo de um sonho que eu tenho muito carinho por ele. Eu estava numa cozinha na fazenda e tinha uma moça com um avental cozinhando e eu fazia perguntas para ela e ela me respondia. E eram umas perguntas cabeludíssimas sobre o sentido da vida, sobre o sentido de não sei o que, só que eu não me lembro das respostas, mas eu me lembro que as respostas me traziam um estado de graça, me preenchiam muito. lá pelas tantas eu perguntei para ela e a morte? Aí ela abriu a porta dessa cozinha como se fosse uma cozinha de fazenda e foi para um campo era como se fosse um milharal e começou a dançar e eu sentei naquela porta e fiquei vendo ela e entendi exatamente o que era a morte. E aí vocês vão me dizer o que é a morte? Uma moça abriu a porta foi para lá e ficou dançando no meio do milharal. Não significa nada, mas para mim ali ela disse tudo. É muito difícil você trazer a língua da noite para o pleno dia. Entendem? Aqui saber modelar essa mensagem para os dois mundos. Então às vezes é um pouco desanimador confrontar o mundo que inclusive não está afim de falar de nada, é elevado. Se você quer fazer uma fofoca tem 50 pessoas para te ouvir. Se você quer falar de algo profundo se tiver um tem muito. E assim mesmo meio achando que você é vaidoso. Então nós temos uma tendência para banalidade fora do comum. Então enfrentar toda essa resistência e saber dar o seu recado. A passagem pelo limiar do retorno só um pouquinho mais o último item já estamos com o tempo meio contado. A chave da compreensão do mito e do símbolo nos permite perceber que os dois mundos são um só. Seus espíritos e matéria estão entranhados um no outro não são dois são um só. Além é dimensão desconhecida do mundo em que vivemos. A exploração do mesmo e volta resume a façanha do herói. Se você ser além desse mundo espiritual ele está aqui nesse momento é uma dimensão das coisas que eu não vejo como se eu não ouvisse eu não ouviria o som que está aqui mas o som estaria. Se eu não visse eu não veria a cor dos objetos mas a cor estaria. Percebam que tem outros sentidos que a gente vai desenvolver que vai nos permitir perceber coisas que estão aqui que a gente não vê mas estão. Tem outras dimensões que estão aqui que a gente ainda não tem abertura não tem janela para elas. A abertura da sabedoria nos permite ver aquilo que sempre fomos e que sempre esteve aqui conosco e que não podemos lançar mão por inconsciência. Lembrem do que eu falava para vocês do supermercado você está morrendo de fome dentro do supermercado com dinheiro no bolso problema resolvido não se você não sabe que o dinheiro está no bolso vai morrer do mesmo jeito porque não é só você ter mas ter consciência é aquilo que tem nós temos dons maravilhosos temos outros níveis de experiência para serem vividos mas se não temos consciência é como não ter ou seja adquirir a visão de outros planos que sempre estiveram aqui temor da perda da individualidade pessoal todo homem que adquire algum nível de sabedoria ele abre mão um pouco dos seus interesses pessoais para se tornar um agente da lei cósmica ou seja eu queria projetar o meu nome agora eu trabalho para a natureza para promover a justiça no mundo eu trabalho para a natureza para promover o amor no mundo eu abri mão de causas pessoais eu trabalho para uma causa universal isso dá medo no homem por uma razão parece que a individualidade está morrendo parece que você deixou de ser você mesmo na verdade você nunca foi tanto você mesmo porque a tua essência e a natureza tem os mesmos propósitos a tua essência é uma célula da natureza ela sempre quis que você trabalhasse para a justiça o que queria que você trabalhasse por fins egoístas era uma casca que não tem nada a ver com você uma casca superficial e condicionada pelo meio então quando o homem atinge a sua essência o propósito dele e o propósito da natureza são só ele nunca foi tanto ele mesmo como agora por isso que eu não gosto muito desse exemplo da gota d'água no oceano às vezes o pessoal interpreta esse exemplo de que a sabedoria é a gota d'água que está caminhando para o oceano aí a pessoa pensa a gota d'água acontece o que com ela quando chega no oceano dissolve deixa eu dizer eu não quero isso não quero me dissolver e de fato não é isso não é que você se dissolva a tua gota d'água se expande até ser igual ao oceano nós percebemos que dentro de nós existe uma potência divina uma potência da unidade você não deixa de ser muito pelo contrário você nunca teve tanta identidade quanto terá quando for um ser espiritual nesse momento nós estamos identificados com a casca não sabemos nem qual é o nosso conteúdo não conhecemos a joia no lótus ou seja sabedoria não gera perda de individualidade tenha medo de outra coisa disso não você não deixa de ter identidade não deixa de ser você mesmo aliás a gente fica com medo de perder uma coisa que a gente nem teve ainda é uma coisa engraçada como é que a gente vai perder a nossa identidade profunda quem tem identidade profunda vai perder o que é uma coisa meio estranha necessidades do mundo material podem esvaziar a palavra e demandar outro herói para renová-la ou outra gesta para renová-la também acontece cidadão tem uma visão espiritual como essa minha amiga digamos voltou para o mundo começou a viver se tornou uma pessoa egoísta comum nunca mais lembrou disso ou seja vai ter que necessitar de uma outra experiência equivalente para dar outra sacolejada porque quem viu isso é porque necessitava crescer ou outra pessoa fazer isso no lugar dela pelo mundo mas o fato é que essa experiência vai ter que ser repetida a vida vai ter que sacudir de novo quando o homem cai no mundo e esquece a mensagem essa mensagem vai ter que se mandada novamente como se a natureza quisesse falar com você ela manda uma carta você joga no lixo ela vai te escrever de novo simbolicamente outra experiência equivalente vem por aí não fiquem nervosos já estamos acabando bom eu acho mais conveniente deixa a gente parar por aqui porque ainda vamos muito longe ainda tem muita coisa então na próxima vez vamos prolongar um pouquinho mais esse tema 3 repito para vocês tem muita coisa boa aí pela frente ainda falta muita coisa não vai dar realmente para terminar hoje aqui ele está falando do drama do retorno e o drama do retorno envolve uma série de experiências que não estão só lá em planos muito elevados e longe de nós estão dentro da nossa vida de uma certa maneira parte do nosso sofrimento é o drama do chamado ou o drama do retorno existe uma dimensão prática e próxima disso perto de nós então é muito bonito ele não está falando de heróis distantes nem de contos exóticos está falando da vida humana o monomito o monomito é a nossa história nós estamos enquadrados aí em algum momento dela nosso tempo é reduzido temos que parar por aqui com essa vontade de seguir cenas dos próximos capítulos nós nos vemos semana que vem tá certo? muito obrigada muito obrigada tchau